Eu fecho os olhos, eu vou para dentro. Se eu tiver que escutar uma mensagem, ela vai chegar até mim. Se eu tiver que escutar algum vídeo que algum amigo meu fez, vai chegar até mim essa mensagem. Eu não preciso ir buscar por ela. Então sim, eu escolhi em focar apenas no meu interior. Quanto mais eu me afasto do externo e mais eu me foco no interno, mais eu tenho um reencontro com a minha alma, com a minha essência. Mas eu entendo e compreendo quem eu realmente sou. E quando eu estou realmente focada na única coisa que importa, que é no amor que eu sou, eu não vou dar nenhum ouvidos às definições que me chegam lá de fora. Seja ela de política, as pessoas que ficam aí falando de esquerda, de direita, que eu nem sei do que eles estão falando. Pessoas que ficam falando de presidente, de como está o planeta Terra, de guerras. Essas definições todas eu não preciso escutar. Eu escolho em ter outras possibilidades leves, felizes. E aí algumas pessoas falam, nossa, mas você não segue ninguém e você quer que as pessoas te sigam? Não. Não. Não.